Olá gente, aqui estou eu de novo E hoje trago-vos o vídeo das comprinhas E vou começar aqui para ver se não fica uma coisa muito longa Porque eu acho que comprei ainda algumas coisinhas Então, eu vou começar pela Cult Beauty Onde eu fiz uma ordem, eu acho E foi apenas blush Gente, eu acho que não estou me centrada Ah, desculpem a messa aqui, mas este quarto está precisado ser arrumado E gente, foram apenas blush da Benefit Eles lançaram novos blush Tinha falta? Não Existi? Também não Enfim, os que haviam em tamanho mini eu comprei em tamanho mini E os que não haviam em tamanho mini eu comprei em tamanho full size Shame on me Então, o primeiro é este pompom Que é assim E estes, ao contrário dos antigos, não trazem pincel Depois temos o Butterfly Que é assim E é assim Este, no verão, deve ficar espetáculo Depois, o Sunny Que é um coral Se vocês ouvirem os gatos que estão na areia Pode ser que vocês ouçam Este é o Java Que eu acho que é o mais escuro de todos Eu estou um bocado lerda hoje, gente Por isso peço desculpa Este é o Willa Que é assim E eles têm Cheirinhos Eu não sei Sim, são diferentes Mas são coisas muito, muito, muito leves E de tamanhos full size Foi só Depois comprei este em tamanho mini O Pitchin O tamanho full size Traz 6 gramas E o mini traz 2,5 Que é assim Um peço muito clarinho O Krista Que é um coral super, super bonito É bem mais vivo do que está a aparecer aqui na câmera O Terra Que é assim O Shelley Menos, gente Menos Que é assim Desculpem E o Moon Que é assim E depois Eles estavam com uma cena qualquer Até que eles ofereciam este Benefit Kit Não sei como é que eles É um bundle E ele vinha assim Vinha com Tipo uma pouch Tipo um saquinho Assim que atua aqui com um botãozinho E Aliás Não é bem Ah, isto vai à volta Vocês podem tirar E depois fecha com um botãozinho Dá para fazer de necessaire E para guardar coisas E assim E depois vinha uma miniatura da Bad Gal Bang De 3 gramas Uma miniatura do Que é bem fixe Para viajar E um 24 Hour Brow Setter De 2 mililitros Que é um dos meus produtos Favoritos da marca Se não o favorito E Para além disso Escolhi ainda Amostras Eles mandaram duas Deste Gentle Simple Não Deste You Glow Enzyme Scrub Da Wishful 3 mililitros Cada uma E uma do Fresh Lotus You Preserve Moisturizer De 2 mililitros E ainda Esta necessaire Assim transparente Que também é bem jeito Depois Na Space NK Eles estavam outra vez Com aquela cena Do Compre X E eles ofereciam Um goodie bag E então Eu comprei umas coisinhas Lá Para fazer o valor E depois veio A goodie bag Que É maior Do que As coisas que eu comprei Enfim Comprei um primer Da Hourglass O Vanish Airbrush Primer Este é o novo Depois Da Rare Beauty Comprei dois produtos O que é que foi Feliz Berto? Anda cá Anda Não Comprei o Setting Powder Na cor Light E um Como é que eles chamam isto? Dewy Lip Balm Na cor Praise Que é assim E é este Tom Assim Depois Comprei um produto Da Stila Que é One Step Correcting Brightening Finishing Powder Na cor Shade 1.0 Que é Assim Diz lá O que é que foi Anda cá Eu nem sei onde é que ele está Oh feliz Bertinho Pequenino O que foi? Anda cá Anda a mostrar às minhas O quão grande Tu estás Olha Olha Que grande Na minha Lombrica Sim No que foi Estás a bruxar Com a vida Feliz Bertinho Depois O último produto De maquilhagem Que eu comprei Não Foi Um produto Que eu já queria Há muito tempo E que eu estou A usar nos lábios Mas Isto vai dar Caquinha Que eu não vou mostrar De perto Porque os meus lábios Estão Uma desgraça E é um batom Da Shanta Kai É o Lip Cheek Na cor Jasmine Packaging O que é que foi? Por que é que tu Estás sempre a queixar? O packaging É assim E ele é este Tom Nude Super Confortável Nos lábios E parece ser Super Hidratante Hidratante Bem como eu disse Os meus lábios Estou uma desgraça Dentro desta caixinha Vocês abriam Oi E vinha assim E vamos então Ao que vinha aqui Na Goodie Bag Eu acho que este produto Não era da Goodie Bag Mas vamos ver Vinha da Patchology O Flash Patch Restoring Night Eye Gels Um uso Vem da Hair Ritual by Sisley O Restructuring Conditioner De 15ml Nem sabia que a Sisley Tinha produtos para caber Depois Da Herborian O Skin Hero Que é um Bare Skin Perfector 7 Day Transformation De 5ml Não sei bem o que é que será isto Da Dr. Dennis Gross O Lightway Wrinkle Defense Sunscreen Da SPF 30 Acabei de um deste E não sou muito fã Deste protetor solar Da Tata Harper O Superkind Fortifying Moisturizer De 10ml De 10ml Da Natura BC O Diamond While Living The Body Scrub De 20ml Da Kate Somerville Wigs Folicate Cleanser 30ml Da Olaplex Da Olaplex O Number 9 Bone Protecting Nourishing Hair Serum De 20ml De 20ml Da Brioge O Scalp Revival Charcoal and Coconut Oil De 30ml De 30ml De 30ml De 30ml Da Necessaire Da Necessaire The Body Lotion Fragrance Free De 70ml Nunca tinha ouvi de falar nisto Não sei Da Está com o lado Capris Não sei como é que isto se pronuncia Esta marca aqui Veio o Beauty Hill Sheer Que é assim bem pequenino E traz um mililitro Que é cheiro Para aqui Depois Da Sunday Riley O Luna Sleeping Night Oil Isto tem 5ml Mais uma miniatura De Melin and Gold's Bergamote Deodron Oh isto é diferente 5.1g O cheiro é melhor Não sou fã deste Sode de Santo Depois Da Instituto Sderm O Protective Anti-Wrinkle Unfarming Face Care Que é O que é isto? É um protetor solar Mas eu não faço ideia De De Que SPF Porque não diz Enfim Depois Da Whey O Live-In Conditioner De 25ml Da Ultraviolet O Clean Screen Fragrance Free Gel Com SPF De 30 Da Mário Badescu O Facial Spray With Aloe Adapted Gems And Coconut Water De Tan Lux O Super Glow E A Leronic Self Tense Serum Gradual De Gente As palavras Estão difíceis De sair De 4ml Por isso Ignorem Porque parece que está Um pouco gaga Da Derm Institute Vem estes Nem sei o que é isto Antioxidant Hydration Gel Mask 3ml Vem 2 Também não conheço esta marca Nunca tinha Ouvido falar Depois Da Aurelia Vem o Miracle Cleanser De 30ml O produto Vem até aqui Estão a ver o que é Da embalagem Da UltraSun O Face Moisturizing Anti-Aging Sun Protection Com SPF De 30 Que traz 7ml Eu acho que já tenho vários tamanhos Deste produto Mas ainda não tenho que usar Da Augustine Butter O The Rich Cream Com 7ml Estes produtos Este Augustine Butter É Estupidamente Caro Eu experimentei a leção corporal E Não achei nada de especial Mesmo Nem achei que hidratasse Nem nada Depois Da Paula's Choice Vem o C15 Super Booster Que é um serum De 20ml Eu acho que isto é Também Este aqui Acho que é Também Full Slice Que vem Assim Isto é Também Full Slice E depois Vem a pipeta Aqui ao lado Que eu achei Fixo Porque às vezes Estas pipetas Deixam entrar o ar E assim Não há como Entrar ar Depois Da Evelom Vem o Foaming Cream Cleanser De 20ml Da Cora Organics O Active Algae Lightweight Moisturizer De 15ml Potinho Bem giro Da Eu não sei Que marca é esta Qualquer coisa beauty Estão a ver aí Esta marca aqui Vem o Super Hydrator De 10ml Que é assim Uma embalagem Super grande Depois Da La Mer Vem o The Moisturizing Cool Gel Cream De 7ml Que é assim E o último produto De skincare Digamos assim É da própria marca Da Space NK E é o Voyage Uplifting Handwash De 350ml Portanto é um tamanho Full size também Tem cheiro bem bom Gente E é uma É uma handwash Vem aqui que o valor É 14 libras O valor deste produto Para compra É um handwash Um sabonete De mãos Esfoliante E depois As últimas coisas Foram 3 produtinhos De maquilhagem Veio uma Growth Boost Mascara Da Na cor Um Black Party Priest Da By Theory Que é assim E a escovinha Parece ser daquelas Que eu gosto Eu não vou abrir Porque como vocês sabem Eu tenho 1500 abertas Vem da Hourglass O Veil Powder Que tem 0.9 gramas Que é assim Também vai ser bem fixe Para viajar E tem sifter e tudo E depois Da NARS Vem o Velvet Matte Lip Pencil Na cor Cruella Porque eu por acaso Tenho também Full size E é um vermelho Assim Bem bonito E ainda De amostra Veio este Dr. Scrub Microdermic Exfoliator Da Goldfaden MD Que tem 5 ml E Space NK Foi tudo Gente Digam lá Que isto não foi Um excelente Excelente negócio Comprei 4 coisinhas E veio uma saquinha Cheia de coisas Que eu não compraria E que assim Vou poder experimentar Depois Vou mostrar-vos as coisas Da Filionic Mas tenho que ir aqui Buscar ao lado Então gente Na Filionic Eu passei-me um bocado Aliás Não é que eu me tenha passado Porque eles estavam Super baratinhos Mas são coisas Que eu realmente Não estava a precisar De momento Mas eles estavam Tão baratos E eu andava Porque eu me instava Tão tempo Que eu não resisti Comprei 4 duas De shampoo E condicionador Da Titchi Nos tamanhos Nos tamanhos maiores Este é o Resurrection Shampoo And Conditioner 750 ml Cada um Foi menos De 10 libras Ou 12 Qualquer coisa assim Gente Não deu para passar Depois O Fully Loaded Shampoo And Conditioner Que estes são Os de volume O Re-Energizing Que estes basicamente São os De uso Diário Gente O Feliz Berto Está a mear Porque agora Aprendeu a ir ao jardim E me ia ali À porta Só que Eu não Quero ir Para fora Porque está Um vento de caraças E então Ele agora está ali A chorar Se o virem Peço desculpa E este aqui E este aqui Foi um bocadinho Mais caro Este é da gama Catwalk E é o Nourishing Oatmeal And Honey Shampoo And Conditioner Mas Nossa gente E é dando caquinha Não chegaram A 15 libras Também de 750 ml Cada um Depois ainda Da Tigi Comprei este Condicionador Porque eu tenho O shampoo Ali para usar Da mesma gama E é o Urban Antidots Dry Damage Hair De 200 ml E as últimas Coisas Da Tigi Foi Catwalk By Tigi Oatmeal And Honey Hair Mask Que é assim Cheira a canela Gente Tem um cheiro E esta aqui Eu tenho uma E gosto bastante E então decidi comprar outra Porque estava tipo Pai a 5 libras E é Urban Antidots Resurrection Que tem 200 gramas Também Adoro o cheiro Desta máscara Adoro Depois Comprei outra Que eu experimentei Uma amostra E Ela estava super barata E então eu comprei É da Percy and Greed E é a TLC Hydrating TLC Mask Eu já tinha Como eu disse Usado uma amostra E Tinha posta a amostra De lado Porque queria comprar O full size Porque tinha gostado Imenso E elas Eu não sei Mas esta máscara Já não se encontra Em outro sítio Eu não sei se eles Estão a descontinuar Se não E ela estava super barata E então eu comprei E o último produto Em setembro Em setembro No início de setembro Eu vou precisar E depois Comprei dois produtos Da Bite A Bite está a ser descontinuada E então também estavam super baratos E eu nunca tinha experimentado E queria experimentar Eu até queria experimentar Um dos batons normais Mas já não havia Porque estavam tão estupidamente baratos Que já tinham desaparecido todos Então comprei este kit É o Millennial Pink Pinks E é São da gama Mini Power Move Creamy Matte Lip Crayon Vem assim Então as embalagens são assim E aqui onde diz Bite Dá para ver mais ou menos a cor O primeiro é o Nonino Que é assim É um mato rosado escuro Depois o Virgin Daikiri Que é um tom super bonito O que é que tu estás a fazer? Porquê? Né? Olhem para a figura da pessoa Feliz Berto Só faz as neiras Depois o Party Punch Que é assim um rosa já bem mais rosa E o último é o Pink Paloma Não consigo ver bem Que é este tom assim E depois a última coisa que comprei Foi mais outro kit Que é o Midnight Mood Também da Bite E é o Mini Power Move Creamy Matte Lip Crayon Então Vêm três Corzinhas Assim O primeiro é o Negroni Que é um vermelho Bonitíssimo Depois o Anero Que é assim Que é assim Uma espécie de um berry Ou um Mate escuro E o Sazerac Que é um nude Bem bonito também E de Samples Veio este Hydrating Cleanser Que tem 1.5 ml E este kit de amostras da Dior Que vinha É o Miss Dior E o Sauvage Elixir Que eu acho que este Sauvage Elixir É um perfume de homem Tem 1 ml cada um Sim Quase De certeza Whatever Yeah É um fundo Vai poder A alguém Fio único foi só Beauty Bay Comprei 4 porotinhos da MAC Em colaboração com o Stranger Things Comprei então As duas paletas De rosto Esta é muito bonita Gente Muito bonita mesmo Acho o packaging E mesmo as cores Por dentro Acho-a bem mais bonita Do que a outra Ela está em nome Esta é a The Void E esta é a Rankin's Class of 1986 Esta é assim Como eu disse Gente Vocês têm que me dar Um descontinho Que eu estou Um bocado lerda Ainda E depois Um blush Que é o He Likes It Cold Assim Gente O packaging E o cor É o He Likes It Cold O blush é assim Tem um espelho aqui E é um vermelho Provavelmente se ele for muito pigmentado Vai ser difícil de usar Porque eu sou muito branquinha Mas Eu achei muito bonito E depois Um Lip Glass Na cor Ariel Que é assim E por fim Tenho Para vos mostrar As coisinhas Da Filoni Não Desculpem Que estupidez As coisinhas Da Ajudem Gente O cérebro está parado Da look fantastic Ai gente Desculpem O meu cérebro Eu sinto Mesmo lerda Desde que saí do hospital Sinto-me Super Super lerda Mas super lerda Assim É um nível Fabulástico Então Foram feitas Em duas encomendas Diferentes E eles estavam Com uma promoção Qualquer Que vocês podiam escolher Um brinde Já sabem Tudo feito com Os produtos já estavam Em promoção E ainda deu mais O desconto Eles estavam Como eu disse Duas encomendas diferentes E eles ofreciam-vos Para vocês escolherem De amostras Eu escolhi Nas duas encomendas Miniaturas Do Brazilian Bumbum Cream De 25 mil litros Cada uma Então gente Como eu já disse Eu tive que parar De gravar aqui Por um bocadinho Vieram então Estas duas Amostrinhas Em cada uma Das ordens E então Vamos lá Porque eu não tenho Muita Comprei Uma máscara de cabelo Da American Não Da OGX É a Argan Oil Of Morocco Hair Mask Tem um cheiro Incrível Depois De maquilhagem Comprei três paletas Esta aqui Da Too Faced Que é a Born This Way Sunset Striped Que é Nova Basicamente é uma paleta De Neutros Super bonitinha Depois Da Makeup Revolution Ou da I Love Revolution Comprei esta aqui Que é a Turkish Delight Que estava em promoção Super baratinha E eu só a comprei Porque as sombras Me pareceram Interessantes Mas afinal As sombras No site Pareciam vermelhas E afinal São rosa Enfim Foi Três libras Ou menos Três libras E depois Comprei este Para o Tim Que eu andava Doido Desde o Natal Mas eu não queria Pagar As 50 libras Então esperei Que ele estivesse Com 50% Desconto Mais desconto Stuff E é o It É da It Cosmetics E é o It Girl Beauty Book Eu vou aqui Abri-lo E ele vem Então Assim Aqui traz Corretores Pó e bronzer Blush Batons E iluminador E sombras Achei-o Bem Jeitosito E Pronto Hei de experimentar Depois Comprei Dois Setting sprays O da Ilomasqua O Hydra Setting spray Matte finish E o All Nighter Vitamin C Da Urban Decay E Depois Isto vai ser Tudo muito Random Porque eu tenho Aqui tudo Dentro De uma Bolsita Se calhar Vou tirar Para fora Que vai ficar Mais fácil Ok Primers Comprei um Que eu já queria Há muito tempo Que é da Bobbi Brown E é o Vitamin Enriched Face Base Estava com Desconto Depois mais Desconto Ficou bem Em conta E comprei Também Este Honey Isto é Uns batons De eles Da Bobbi Brown Gel Qualquer coisa Eles não dizem No packaging A cor que eu comprei É a Honey Que é assim Um nude Será gel crush Ou qualquer coisa Assim E depois Veio Um look sleep color Miniatura Também da Bobbi Brown Na cor Natural Rosé 6 Era Um brindezinho É um nude Super bonito Que eu acho Que já tenho Mas tenho que ver Se tiver Vou dar-o a alguém Depois Comprei Dois pós Este Can't Stop Won't Stop Da NYX Na cor Fair Que é assim E um que eu também Já queria há muito tempo Que finalmente Entrou em desconto Que é o da É o Long Time No Shine Luce Setting And Mattifying Powder Da Lancome Na cor Translucente Ele é assim Vem com um pulquezinho E tem 15 gramas Comprei uma máscara de olhos Que eu ouvi alguém Há muito tempo a falar Bem também Estava em promoção Embora eu não preciso De máscaras de pestanas Tenho tanta máscara de pestana Esta é da Wet n Wild E é a Big Polpa E é na cor Blackest Black Dois Blushes Blushes Um da L'Oreal Que é o Blush of Paradise Na cor 03 Melon Dollar Baby Que no site Pareceu um Super bonito E eu não resisti Tem cheio de 5 Ainda não experimentei E comprei um da Max Factor Que também estava tipo Bué baratinho Que é o Face Infinity Blush Na cor 05 Lovely Pink Esta não era bem a cor Que eu queria Mas no site Parecia outra coisa E eu já tinha ouvido Alguém falar Destes blushes E queria experimentar Depois da Lancome Comprei 3 batons Se eu vos disser Que cada um saiu A 10 libras Ou menos 10 libras Comprei estes dois Que são de uma coleção Aliás todos eles são de uma coleção De edição limitada É o L'Absolu Mademoiselle Balm E este é na cor 001 Mint Fresh Blue Que é assim Estes basicamente são Lip Balms Eles não têm cor E este é na cor 002 Icy Cold Pink E depois o outro É o L'Absolu Mademoiselle Shine Na cor 232 Mademoiselle Place Que é um nudezinho Também não tem muita cor É assim mais glossy Depois dois Da Ilha Máscua Que eu já queria há algum tempo São os Hydro Lip Tint Também estavam com desconto Este é na cor Picnic Plum São lip balms com cor E este aqui é Grapevine São assim os dois Em tons rusheados E depois Comprei quatro batons Da Clinique Dois desta gama aqui Que são Even Better Pop Este é na cor 03 Romanced Que é nude E o outro é na cor 04 Subtle Que é outro nude Depois Um desta gama aqui Que é Dramatically Different Lipstick Na cor 04 Canoodle Que é assim também Um nude E este é daqueles Que tem o corzinho hidratante Mas não tem cheiro E o último Que eu comprei Foi da gama Moisture Surge Pop E é cor 03 Açaí Que é assim Isto é mais um hidratante E depois eles estavam Com uma promoção qualquer Que num X Valor Ofreciam-vos Este kitzinho aqui Da Clinique Que vinha com Seis prontinhos Vinha então Com Uma miniatura Do Take the Day Off Que tem Feliz Berto 30ml Uma miniatura Do All About Clean Rines of Foaming Cleanser Também de 30ml A Moisture Surge Overnight Mask Também de 30ml Uma miniatura Da High Impact Mascara Na cor 01 Black Que tem 3.5ml Um batom é tamanho full size Da gama Clinique Pop Lip Color Plus Primer Na cor 02 Bare Pop Que eu acho que é um Que eu já tenho Feliz Berto E um duozinho de sombras Que é o 14 Strawberry Fudge Que é assim E acho que foi tudo gente E já foi a mesma coisa Agora Desculpem Esqueci-me aqui De vos mostrar o último produto Que é um produto da réplica É o Under the Lemon Trees Da Maison Margiela Que eu tinha comprado Um kitzinho E só este E outro Do kit Que é o Sailing Day Que eu gostei O Sailing Day é uma cena assim Bem masculina Por isso é que eu não o comprei Eles estavam com desconto E depois mais desconto Estavam em cima E ainda ficou melhor Este é o 30ml É o pequenino Porque a minha paixão mesmo É o Jazz Club E agora sim gente Foi tudo Então gente Antes de quando eu estava a editar o vídeo De compras Apercebi-me que Esqueci de vos mostrar aqui 5 produtinhos Mais um cabelinho de Feliz Berto Ou da Dora Então Foram também comprados Na Look Fantastic São este Refreshingly Clear Facial Wash Da Neutros Não foi 2 libras O Clear and Defend Face Ai Minha língua hoje está travadíssimo Facial Wash Também de 200ml Também foi 2 libras E qualquer coisa E o Clear and Soothe Mousse Cleanser Também na Neutros Não? Isto foi acho que Quase 3 libras E depois Um primer de rosto Da I Heart Revolution Que é o Dewy Finish Primer with Watermelon Extract Também indo para a Romo E o Fresh Face Fixation Setting Spray Da Berry M Agora sim gente O vídeo das compras Está completo Fica um vídeo Longo Mas eu realmente Com os goodybox Com a goodybox Tinha ainda Bastantes coisas Para vos mostrar Espero que tenham gostado Que sejam divertido a ver Não se esqueçam De subscrever Comentar Partilhar E deixar o vosso like E agora vou trabalhar Tchau 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 Tchau